Bom dia rapaziada Vou filmar essa mexida agora com transtornado E com sagate Vou fazer essa mexida essa semana toda E vou ver o resultado no domingo Pra ver se vai dar certo Se eles cantarem bem no domingo Eu vou manter essa mexida durante Duas, três semanas Porque três semanas é o ideal Aí dá pra ver se acertou ou se não Vou começar mexendo assim Aí conforme for eu vou mudando a mexida E fui mandando pra vocês dando uma olhada Eu vou fazer o seguinte Tá o sagate nessa voadeira E a fêmea dele do lado na gaiola dele de passeio Que eu vou Tô fazendo assim porque eu tava lendo sobre as coisas E falaram que se coloca a fêmea Na gaiola do macho Como se fosse o feromônio Não tenho certeza se isso é real Mas eu vou testar né, não custa Pra ver se fica o cheiro da fêmea na gaiola dele Então vai ficar a semana inteira assim De segunda até sábado Vão ficar ele na voadeira dele Ela na de passeio Aí no sábado ele vai pra de passeio E ela vai pra voadeira dele Pra também deixar o cheiro na voadeira dele Lá no ninho Então tô fazendo isso com o sagate Que esse é o sagate E a fêmea E vou mostrar pra vocês o transtornado também lá em cima Como eu tô fazendo Tomara que dê certo Nós vamos ter o resultado mais pro domingo Domingo eu vou Como eles tão começando agora a cantar Não dá pra levar eles em baderna Em torneio Eu também não sou chegado em torneio Mas pra baderna Então vamos ver se dá certo E ó O transtornado tá ali E a fêmea dele do lado Eu só deixei uma brechinha Deixa eu ver se vai dar pra filmar Nas duas gaiolas Então ela fica uma brechinha Só ali na lateral Se a fêmea quiser aparecer pro macho Que ele vai gostar Então ele só vai conseguir ver a fêmea Se ela quiser Não ele Porque se eu coloquei uma vez na gaiola dele Ele fica muito parado lá no furo Só olhando pra ela Então agora eu inverti Vamos ver se vai dar certo Nós vamos ver o resultado aí Durante a semana Tá? Vou filmar depois Eu trocando eles de gaiola Pra ver como eles ficam Vão ficar travados E no domingo também Colocando aqui na pracinha Na frente de casa Vou colocar os dois Pra ver como estão saindo Não de cara Vou colocar longe Mais ou menos um Os 80, 100 metros de distância Um do outro E conforme for na semana Assim eu vou filmando Depois os dois de cara Vamos ver o rendimento deles Vamos ver se domingo Vão tá cantando bem Aí eu vou filmando pra vocês Boa tarde rapaziada Ó, hoje é sábado Quatro horas da tarde Aí eu já deixo ele casado Esse é o Sagat com a fêmea dele Inverti já na gaiola Né? Deixo agora até amanhã Aí amanhã eu vou tirar os dois Vou tirar o Sagat E o transtornado que tá lá em cima Que eu vou mostrar pra vocês Onde é que ele fica Tirar pra levar aqui na pracinha Pra dar ordem nele Eles estão começando a cantar agora Então ainda não é hora De levar pra baderna Eu vou levar na pracinha Pra ver já como ele se sai Mostrar onde o transtornado fica As escadas aqui Mas o tornado já fica aqui Tão travadinho Só ficam chamando Vamos ver se amanhã Como é que eles vão sair Até daqui a pouco Bom dia rapaziada Hoje é domingo Fazendo a mexida Há uma semana Parece que deu certo Vou só ter certeza Daqui mais duas semanas O certo é fazer a mexida Três vezes Três semanas seguidas Pra ver se acertou E ó Coloquei ele agora Aqui o transtornado Tá cantando bem O Sagat tá lá na pracinha Daqui a pouco eu vou filmar ele Eu coloco o transtornado aqui Que ele não é muito chegado Em mato não Em mato ele dá uma travada Negóis de cantar Em ambiente mais fechado Lembrando que é a primeira semana Vamos ver se dá certo Tá cantando meio frio Vamos filmar o Sagat agora A segurança dele aqui Né meu Deixar o gato chegar perto Aqui a pracinha O Sagat tá cantando lá no meio Dá um zoom aqui O Sagat tá cantando lá no meio Um pouco mais devagar Uma olhada na praça Deixa eu voltar lá Vou voltar lá Segurança tá tomando conta Né meu Deixa a gato chegar perto Né minha gordo É isso aí Agora eu vou acho que dar uma volta lá no morro Vou levar o Sagat só Porque o transtornado no mato Porque o transtornado no mato ele não canta não Ele fica travado Fica fogoso Mas não canta Então vou deixar ele em casa Daqui a pouco eu vou fazer mais um A continuação desse vídeo aqui Com o Sagat lá no mato Beleza? Até daqui a pouco rapaziada Não deu pra ir pro morro hoje Mas vim ver aqui o pessoal jogando uma bolinha Aproveitar e trazer o passarinho pra passear Tá faltando só um pra testar Ali tem um trego pra botar ele Vou colocar ali daqui a pouco Por ali do outro lado Aproveitar e trazer o passarinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL